Vou falar com os doutores ali. A medicina tem muito a ganhar, né? Ganha todo dia, não é? Com a tecnologia. Ajuda muito vocês, principalmente nas cirurgias. Como é que é no dia a dia? A inteligência artificial já tá? Já tem, tem. Praticamente todas as cirurgias ou não? Sim, sim, tem sido. Praticamente todas não, porque hoje o mais moderno, assim, que tem, por exemplo, no momento pra gente, seria a cirurgia por videolaparoscopia, que é uma cirurgia menos invasiva. Mas a cirurgia robótica vem chegando com força. Sim. E a diferença, além do robô coordenar um pouco, ele não vai operar por você em nenhum momento. O cirurgião vai precisar operar. Só que ele facilita a movimentação e ele tem movimentações na ponta daquela pinça, que a pinça tradicional não tem. Ele consegue fazer movimentações praticamente 360 graus na pontinha e você coordena tudo aqui. Que a mão humana ali não faria, né? A mão humana teria dificuldade naquele espaço, por exemplo, pegar uma cirurgia que vai mexer numa pélvica feminina, masculina, que vai mexer lá embaixo, dentro da bacia, fica mais fácil. Certo. São espaços muito pequenos, onde entra uma pincinha pequena e você consegue operar ali dentro. Meu Deus, né? Então fica mais preciso, menos lesivo pro paciente. Mas isso ainda é meio caro. Então, no Brasil já chegou, já tem hospitais que tem, Rio Preto tá praticamente chegando. Pro futuro, a curto, médio prazo, já vai estar bem disponível isso daí. Pra nossa alegria, né? Uma perguntinha pra você, doutor. Vamos colocar no ar. É Eunice, de Araçatuba. Um beijo, Eunice. Um beijo, Araçatuba. Muito obrigada. Eu tenho refluxo. Passo muito mal quando como certos alimentos. O que realmente eu posso comer à noite? Um beijo, Eunice. Muito obrigada, viu? O que a gente pode ajudar, Eunice, aí, doutor? Eunice, o ideal seria tentar identificar realmente que tipo de refluxo que você tem, se tem alguma alteração anatômica aí fazendo uma endoscopia ou exames próprios pra refluxo, pra poder diferenciar se tem alguma coisa funcional ou se simplesmente é o alimento que você tá comendo que tá te fazendo mal. De grosso modo, assim, à noite deve-se evitar alimentos difíceis de digestão, alimentos mais gordurosos, mais proteicos, comer em grandes proporções, comer e deitar logo em seguida, porque se o estômago tá muito cheio e você, de repente, tem uma fragilidade ali, que não resolve o que facilita voltar, na hora que você deita aquilo vai voltar mais e vai propiciar mais refluxo ainda. Então, assim, tentar realmente alimentos com uma certa facilidade aí de digestão. E evitar excesso do mesmo alimento, porque isso acontece muito com os homens quando vai fazer dieta, fala, avô, a noite eu não vou comer nada, vou comer somente uma fruta. Eu nunca vi nenhum homem comer só uma laranja. Come o quê? Meia melancia, dois pêssegos, três, não sei o quê. E isso vai, mesma coisa, vai destender com açúcar, com tudo que tem ali e vai dar refluxo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, o ideal pra você é tentar, primeiro, identificar a causa do refluxo seu e, segundo, ver que o alimento pesa mais. Alguns pacientes realmente não podem comer determinados temperos à noite, determinados tipos, uma coisa mais frita, dá preferência uma coisa mais cozida, assada. A gente até acorda, né, doutor, com ainda sentido, voltando o sabor daquele alimento. Uma coisa que falou aqui, o companheiro, às vezes, avisa, o cônjuge avisa, é que a paciente começa a tossir muito à noite, começa a ficar como se estivesse mordendo alguma coisa à noite, porque voltando aquele refluxo queimando. É horrível, ok. É, acorda afogado, muita gente já acordou com a sensação que vai morrer afogado à noite, por exemplo, com a coisa fechada aqui, é refluxo que voltou, queima essa parte e demora até voltar. Dá aquele... Dá aquela sensação ruim de morte iminente. Velo amor. Então, isso daí, tudo de refluxo, é importante você separar pra saber. Se tiver algum alimento muito difícil, comece a observar, não misture muitos alimentos à noite, e conforme você for ponderando, comeu isso hoje, passou mal, comeu outro, passou mal, você vai separando alguns dos alimentares pra não comer à noite. Vai observando, né? Vai observando. Agora, doutor, será que tem uma resposta, porque eu vou te perguntar? Como é que a gente, nessa vida louca, nessa vida corrida, a gente consegue acalmar o nosso cérebro, acalmar os nossos pensamentos pra gente pegar no sono? Porque aquilo que você falou, tá bom, tem nove horas de sono, né? Mas não adianta você deitar e ficar uma hora e meia rolando na cama. Aquela uma hora e meia não é sono. Não tá dormindo. Como que a gente faz esse processo? Música, chazinho, doutor Micael vai falar, se ajuda. O que que acalma? Ó, pra gente evitar tanto, todos os que foi falado aqui, evitar paralisia do sono, evitar todos esses problemas desconfortáveis, pesadelos, até que acontecem no sono, o ideal é ter uma boa higiene de sono. O sono, ele é um hábito, então nós temos que habituar um horário, por exemplo, pra dormir, não passar muito dele, sabe? Chegar sempre próximo daquele horário. O corpo vai acostumando com isso e vai te dar uma satisfação de sono melhor. Outra coisa, a cama, somente pra dormir e fazer sexo. Outras coisas, nem pensar. Levar celular pra cama, que foi falado aqui o seu tal do celular, né? Comer na cama. Comer na cama, tem gente que fica todo lá. Sim. Então tem que deixar a cama pra isso. Na hora de dormir, deu sono ou vai pra cama? Deu sono ou vai. Foi na cama, não dormiu mais de 20 minutos, sai da cama e vai fazer outra coisa. E em casa, sempre deixar, isso é muito bom, viu? Você chegar em casa e ir apagando as luzes, então deixar poucas luzes acesas, porque o ambiente noturno vai te propiciando a isso. Ligar o ar-condicionado no quarto, se tiver algum aparelho que resfrie o ambiente, porque a temperatura baixa também induz ao sono. Quer falar, ar-condicionado... Ah, então eu tô certa, que eu sempre falei que o ar-condicionado me dá sono. Liga o ar-condicionado e me dá sono, gente. Então é isso. Exatamente. Baixou a temperatura, dá um... O próprio corpo vai indo com as alterações ambientais, né? Adaptando e levando você ao sono natural. Pode pôr uma musiquinha baixinha, pode pôr alguma coisa pra induzir, é legal. É, desde que isso não te atrapalhe também, porque às vezes a gente tira um pouco a concentração, né? Depende da música, depende da altura, não dá, né? Isso, e também dependendo muito, assim, do teu celular ali perto. Isso que você falou do celular, a gente tá 24 horas, é muito presente, é a queixa principal nos consultórios. Eu vou dormir, tal, com uma mensagem, eu vejo um negócio na rede social, começo a ver um negocinho, nada, quando eu já passei horas vendo. Uma série que a gente começa a assistir um episódio, fala, vou assistir esse e vou dormir. Aí você assiste a temporada toda, né? Isso daí é bem comum, viu? É bem comum. O chazinho pode, doutor, é legal tomar um chazinho de camomila, um chazinho de folha de maracujá à noite? Sim, sim. Pra dar uma... Os chás que são mais calmantes, por exemplo, chá de camomila, chá de erva-cidreira, chá de maracujá, esses chás, eles são indicados realmente pra que se tome num período onde você tá tentando relaxar. Mas é sempre o conjunto. Não exagerar de chá também, vai tomar meio litro de chá? Não, vai tomar um pouquinho de chá, às vezes até uma refeição mais leve ali junto, mas preservando sempre o espaço antes do horário de dormir. Não pode tomar o chá e já deitar em seguida, tem que esperar um pouquinho pra que aquilo se acomode e não tenha risco de refluxo. Muito bem. E vamos pro ganhador da caneca? Você mandou certinho aí as três palavras? Mandou seu nome? Mandou sua cidade? Tudo bonitinho? Vamos ver quem ganhou hoje? Foi a Esther de Rio Preto. Parabéns, Esther! Um beijo grande pra você, viu? Muito obrigada. Boa tarde, as palavras são um tenha, dois bons, três sonhos. Tenha bons sonhos. Parabéns, Esther! Valeu, a produção vai entrar em contato contigo. Vai escolhendo a foto aí que a caneca chega na sua casa. Combinado?